Olha, eu te mostrei no bloco anterior participação de telespectadores que mandaram flagrantes da chuva e tem mais participação agora, viu, que vem uma reclamação de Arasatuba. Confere aí. Dá só uma olhada nessas fotos que a Ana Paula enviou pra gente. Esse buraco, segundo ela, tem endereço fixo há mais de quatro meses. Fica na rua Antônio dos Santos Ribeiro, no bairro São Rafael, bem em frente à casa da mãe dela. E a preocupação é porque o buraco acumula água e pode servir para o mosquito da dengue se reproduzir. A gente encaminhou, viu, a reclamação para a Prefeitura e eles informaram pra gente que um técnico da Secretaria de Obras vai até esse local pra verificar o problema e tomar as providências. E você que tá em casa tem algum flagrante? Manda pra gente. 18-991-453155. 18-991-453155. É o nosso meio de comunicação, uma forma da gente bater um papo e você também compartilhar e fazer o jornal junto comigo. Combinado?